Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Alan Carlos E seja muito bem-vindo a mais um vídeo Estou aqui no YouTube Space em São Paulo E também convidei alguns amigos Pra ajudar vocês sobre uma questão Que hoje em dia tem muita dúvida Sobre networks Então pessoal, primeira pergunta Networking é importante? Eu acho importante a networking porque ela preenche Uma lacuna que às vezes falta no YouTube Por exemplo, uma lacuna de suporte ao usuário final O YouTube funciona como uma plataforma super legal Mas a network consegue dar, digamos que um suporte Um apoio a esses canais, canais em desenvolvimento Isso é super importante Eu acho muito importante o papel de um network Como suporte para o usuário Muita gente tem essa dúvida É uma pergunta geral Qual o papel da network? Na verdade o papel da network é da suporte O YouTube tem muitos canais e não consegue atender todos os canais E aí que entra a network E hoje em dia é quase impossível ver um canal de gamer sem uma network Porque os vídeos geralmente levam algum aviso de direitos autorais A network vai te auxiliar bastante nesse quesito Mas vai te ajudar sim Não vai te ajudar que você pode colocar qualquer coisa no YouTube? Não, a ideia não é essa A ideia é que você continue com as mesmas premissas O bom da network é justamente isso Porque a gente não tem um contato direto com uma pessoa no YouTube Onde ela vai tirar todas as nossas dúvidas Temos os canais de... É, os grandes canais eles têm Mas muitas vezes a resposta é mais rápida Principalmente com os menores Tem uma pessoa responsável ali que vai te atender por e-mail e tal E até dúvidas sobre direitos autorais Sobre problemas, notificações Eles costumam responder e resolver de uma maneira mais prática Praticamente vai te ajudar com suas dúvidas Não vai fazer grande coisa Mas assim, vai te ajudar a instalar para te dar suporte Tem muita gente que pergunta Mas o que eu ganho se eu entrar em uma network? Você não ganha nada Você ganha praticamente um suporte Que talvez o YouTube não consegue atender os canais Então eu acho que basicamente é um suporte Como você vai diferenciar uma netura de outra Já é outro papo, outra diferença E a network funciona mais como uma parceria Na verdade é um apoio aos canais Uma dúvida também que muitos dos meus seguidores têm é Qual a melhor? Não tem aquela melhor para tudo Eu acho que a melhor é aquela que vai atender Atender a sua necessidade Cada que vai pesquisar Vai uma pesquisa em fóruns Com outras pessoas que criam Para saber quais são os benefícios Quais são os malefícios É que tem, né? Tudo que oferece música Que oferece alguma plataforma Que outra talvez ofereça apenas música Ou uma tem um contrato mais grande A outra dá menos Mas te oferece outras coisas Você tem que ver o que é melhor para o seu canal Bacana E principalmente para canais novos, né? Hoje o YouTube tem uma gama de novos canais E nem sempre ele vai conseguir atender todos Com realmente excelência Porque são muitos canais Então a network está aí para auxiliar também E uma pergunta que bastante gente tem dúvida É também sobre a relação entre O tanto de dinheiro que você ganha E a network que você está Hoje em dia, estar numa network Ela aumenta ou diminuiu seu CPM? Sim, essa é... Todo mundo pergunta, né? É, dúvida geral de muitos canais É, quando quer entrar uma network Primeira pergunta é Quanto vai ser o meu CPM? Não tem diferença Tanto no... Ficar com o AdSense Ou com uma network O CPM não muda Ele vai estar no mesmo valor Na verdade a network não consegue mexer no valor do CPM O CPM ele é calculado por leilão Pelo Google AdSense Então a Google não faz uma mudança nesse CPM E também a network não consegue fazer Ele continua funcionando por leilão, né? Independente de se você está ou não em um network Vale lembrar que Você entrar numa network Realmente parte do seu salário final Vai ser... Vai ser dividido entre você E que esse valor pode variar Mas o CPM em si Ele não é alterado Ele não muda Mas é importante lembrar que A network auxilia o canal a crescer Com divulgação E entre outras várias atividades É, tem algumas Que não são todas Que oferecem divulgação É, uma das funções que ela tem De apoio É, e aí cada network Ela vai ter o seu papel E aí cabe ao canal Dar uma pesquisada E decidir E decidir Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Pode deixar aqui embaixo E se você aí está numa network Gostaria de compartilhar alguma coisa Principalmente nessa parte de valores Ou alguma coisa relacionada Com o que a gente falou Também pode comentar aqui embaixo Eu vou deixar o link Dos canais deles Na descrição E eu queria agradecer mesmo Por vocês terem participado Muito obrigado Obrigado mesmo Valeu Então é isso galera Muito obrigado E até o próximo vídeo Falou Normalmente você vai receber Mais visualizações E talvez o CPM Não aumente Mas compense Por exemplo Essa baixa Em período Você vai ganhar mais E aí O CPM E tal